Fala galera, boa noite! Bora fazer nosso vídeo semanal de encerramento, de fechamento do Bitcoin Depois de mais uma semana importante com avanços significativos Tivemos, estamos nos últimos dias de novembro, né? 30, dia 30, quinta-feira é o último dia de novembro, já virando, começando o último mês de 2023 E, bom, faltam 1 hora e 56 minutos para o fechamento dessa semana Mercados futuros americanos ainda fechados, porque eles vão abrir agora às 8 horas com o horário de inverno dos Estados Unidos E, para mim, o ponto que segue sendo importantíssimo de ser superado é aqui os 38.500 dólares Justamente as máximas lá da semana retrasada, que acabou não sendo superada A gente está acima do topo da cunha ascendente, de baixo, uma cunha ascendente Tem maior probabilidade de rompimento para baixo A gente está no topo dessa cunha Na verdade, conseguimos ultrapassar o topo dessa cunha Estamos aqui acima do topo Mas com alguma dificuldade nessa continuação Não é que rompeu e aí o preço foi embora Não, rompeu e está dentro desta região Que é essa região que encontrou certa resistência na semana retrasada Se eu colocar aqui o gráfico diário, veja só como foi lá no dia 9 de novembro Então, 9 de novembro fizemos essa máxima aqui Máxima de 2023, inclusive Aí, aqui na sexta-feira, praticamente veio no mesmo nível Quase, quase no mesmo nível Mas não conseguiu superar ainda A gente não conseguiu superar O dia de hoje até teve uma queda, mas está se recuperando Então, seria interessante Nessa próxima semana A gente conseguir estourar aqui os 35 mil 38.500 Romper aí essa região de resistência Que é uma região de resistência importante De acordo com Essa máxima que foi deixada E aí a gente vai olhar também para resistência Para as nuvens de Ishimoku A gente sabe que Depois desses 38.000 O próximo ponto bem importante Está aqui nos 42.000 dólares Que é essa grande barreira de resistência Das nuvens de Ishimoku No semanal Uma barreira gigantesca de resistência E é normal o preço ter dificuldade Até lateralizar um pouco Cair um pouco Para depois superar Se superar agora essa resistência Eu acredito em recordes históricos No começo de 2024 Do contrário Se lateralizar Não conseguir passar Cair Aí eu acredito em recordes históricos Lá para o segundo semestre de 2024 Replicando um pouco O que a gente viu em 2020 Depois do Heaven De 2020 Então são esses os pontos principais Para a gente ficar de olho Nesse momento aqui no Bitcoin Nas nuvens de Ishimoku 38.500 dólares Um nível fundamental De ser ultrapassado Depois os 42.400 dólares Em termos de nuvens De Ishimoku E alguns indicadores importantes São esses Que eu utilizo Nas minhas análises Temos aqui a cunha Vou deixar ela desenhada Ainda para a gente Poderia eventualmente Atualizar para cá Aí vai depender muito Do desenho Que a gente quiser fazer Tire a escala logarítmica Para ver uma coisa Já está na escala log Se eu tirar aqui Da escala logarítmica Colocar aqui É Não, acho que assim Está interessante Vamos ver se isso vai confirmar Como um rompimento Como que a gente confirmou O rompimento Aqui foi Então vamos lá Semanal, né Qual foi o candle A vela que rompeu O topo da cunha Essa daqui Mas não fizemos Nenhum fechamento Acima da máxima Justamente os 38.500 Mais ou menos Então não confirmamos ainda O rompimento dessa cunha A confirmação Vem somente Num candle semanal Que feche Um fechamento semanal Acima aqui dos 38.500 A gente precisa Desse fechamento Acima de 38.500 Para confirmar O rompimento Da cunha Do contrário Ainda não temos Confirmação do rompimento Dessa cunha Vou colocar aqui No gráfico da Bybit Vou colocar gráfico mensal No gráfico mensal Dá um zoomzão aqui Gráfico mensal A gente vê aqui Tivemos 28% de alta Em outubro Agora 8% de alta Em novembro Uma alta importante Continuando O mês anterior Terceiro mês consecutivo Aqui de queda De alta Desculpa Quatro dias ainda Para o seu fechamento Não foi uma alta Tão grande quanto outubro Nem lá como janeiro Que vimos 40% quase de alta Março 23% de alta Tínhamos meses Com mais altas Em 2023 Mas não deixa De ser uma alta Importante Colocar aqui Escala logarítmica Porque no mensal Fica melhor da gente ver Não deixa De ser um mês Importante Aqui agora No BLX Não deixa De ser um mês Importante Para a gente Acompanhar Aqui as curvas Logarítmicas Do Bitcoin Bitcoin perdeu Esse indicador Há muito tempo Acabou não sendo Muito útil Para a gente Então quatro dias Fechamento mensal Bitcoin está Num patamar Interessante Olho Na minha opinião Olho aqui Neste rompimento Na confirmação Do rompimento Aqui passando Dos 38.500 Para mim É o que tem que acontecer 38.500 É o que tem que acontecer Para a gente Ficar mais confiável E confortável Com a eventual Continuação da alta Do contrário Se voltar a cair Aí a gente pode Voltar até aqui Para o dentro da cunha Lateralizar Aí vai subindo Só novos Réquios históricos Na metade De 2024 E antes da gente Falar dos próximos Investimentos Quero deixar aqui Para você Lembrete O convite Sempre de abrir A conta Na Bybit A abertura de conta Gratuita O link está aqui Embaixo Na descrição Do vídeo A corretora mais Barata do Brasil Para você comprar E negociar Criptomoedas Por meio do nosso link Você tem ainda mais Desconto nas taxas E vamos ter em breve Grandes novidades Com a Bybit Então link aí Para você abrir Sua conta gratuitamente Receber desconto Nas taxas Corretora mais barata Do Brasil Para negociar Criptomoedas Dólar Dólar semanal Dólar semanal Foram muitas semanas Aqui de alta Foram 12 semanas 11 ou 12 semanas Consecutivas de alta Agora Tracei uma retração De Fibonacci De toda essa alta Dólar está batendo Agora em 50% 50% Pode começar Pode querer reagir A partir de agora Porque subiu bastante Caiu bastante Também Aqui na retração De 50% Então é para começar A reagir Pode reagir Aqui nos 61% Se perder aqui Os 102 pontos Aí a gente reverte A gente anula Toda essa alta Para uma baixa E a tendência Seria voltar aqui Para a base Desse movimento Nos 100 dólares Vamos ver A gente tem também Essa linha De tendência De baixa Que foi rompida Com bastante velocidade Bastante força Preço pode eventualmente Retestar aqui Coincidindo com 61% De Fibonacci Para continuar uma alta Ou uma lateralização Pelo menos Se retrair muito Depois de subir Se retrair muito A maior probabilidade Não vai continuar a subir A maior probabilidade De entrar em uma lateralização E a gente tem a figura De um triângulo Essa é a maior probabilidade Depois de um movimento De uma retração Muito grande Depois de uma alta Porque quanto menor A retração Então subiu Retraiu pouco Muita força compradora Continua a subir Retraiu um pouco mais Menos força compradora Mas ainda pode subir Retraiu muito Aí a força compradora Está fraca Para conseguir fazer O preço continuar em alta Aí a lateralização É a maior probabilidade Então isso nós temos Para analisar Para o dólar São pontos Para a gente analisar Aqui para o dólar Neste momento Bolsa americana Gráfico semanal Bolsa americana Também deu uma esticada Está 5% Do recorde histórico Chegando aqui Nesse topo de julho Eu tinha visto Que Nasdaq Olha só Nasdaq Nasdaq Ensaiou romper Ensaiou romper Mas não conseguiu romper Está vendo Está bem na mesma linha Essa linha vermelha Que é a máxima justamente Aqui de 17 de julho Então Nasdaq Também com dificuldade Para passar por esse nível Essa semana Tem que ser a semana Da Nasdaq Essa semana Tem que ser a semana Da Nasdaq Para romper E ir embora Na minha opinião Isso tem que acontecer Para Nasdaq Ficar saudável 4,68% Do recorde histórico Dow Jones Deixa eu atualizar aqui Estamos agora A 3,90% do recorde histórico Também precisa passar Por esse nível ainda Que não conseguiu Passar Dow Jones Não passou aqui Os 3 35.786 pontos É um número fundamental Um patamar fundamental Juros americanos Juros de 2 anos Tira aqui da log Juros de 2 anos Juros de 10 anos Continuou caindo Nosso ano passado Ficou estável 20 anos 30 anos Então os juros também Estão de alguma forma Dando um respiro O que é importante Mas para mim O mais importante É a gente acompanhar O Bitcoin Dentro dessa cunha O que vai acontecer Queremos ver É o meu desejo Queremos ver O Bitcoin Passando Passando Pelos 35 38.500 Desculpa 38.500 Queremos ver o Bitcoin Passando por esse nível Você acha que isso vai acontecer? Comenta aqui Me conte nos comentários Você acha que o Bitcoin Vai passar por esse nível Ou não? Comenta aí Para eu saber O que você acha Abra a sua conta Na Bybit Que eu mencionei E entre para o nosso grupo Do Telegram Grupo Que tem análises Gratuitas Todos os dias Sobre o mercado Sobre a oportunidade Sobre o que eu estou enxergando Link está aqui embaixo também Espero vocês lá Temos live Nesta semana Um grande abraço Bom fim de semana Bom fim de domingo Valeu Abraço E abra a conta Na Bybit Tchau 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 Tchau